João Magalhães, Douglas Cordeiro, estava com o João Magalhães aqui, analisando alguns cenários políticos que nós não vamos, claro, obviamente, ainda declinar, porque não é momento, mas caramba a vocês que é coisa boa. Olha só, enquanto a gente toma aqui um cafezinho, e nesses dias aqui que nós vamos ter, já estão terem esse nem tirice, igual com o Tinho do Grilo. É, não tem que... Exato. Ô João Magalhães, dê um nó de novo nessa história do litígio entre o Piauí e o Ceará. Douglas, tem uma novidade que parece que deixa, pelo menos o deputado Gil Carlos, que preside a Comissão de Estudos Territoriais, que está à frente dessa discussão, ele demonstra um certo otimismo no que diz respeito aos prazos. Mas ele entende que até o final de junho já deve ter bastante novidade. A gente pode ouvir aí a fala do deputado estadual Gil Carlos sobre o assunto. Não chegou o deputado Gil Carlos, a fala do deputado Gil Carlos, a entrevista do deputado Gil Carlos? Não, eu estava arrumando as coisas aqui, claro. Tem? Chegou não, não está chegando ainda. Tá, então esquece. Vamos lá, o João explica. Como é que é aquele... Exatamente, Douglas. O deputado Gil Carlos acredita que até o final desse primeiro semestre já há uma novidade no sentido de abastecer... Sim, o próprio Exército é o responsável, né, para fazer a perícia, né, fazer os estudos, não só na área em si, mas também a questão da documentação. Tem muitos pesquisadores que contribuem com a discussão, tentando recuperar mapas, tratados, documentos que, de certa forma, reforcem a tese de que aquela área em litígio pertence ao Piauí. Só um detalhe, não é só uma questão meramente técnica, tem também pesquisas históricas, documentos, né, João? Tem o contexto sociológico, inclusive, até porque o Supremo, para ter uma decisão, também vai levar em consideração a atualidade, os aspectos atuais daquela área. Mas, para o Piauí, o que interessa, de fato, é a história, é a documentação, é os tratados, é os acordos, né, tem, sem dúvida nenhuma, uma série de documentos que estão sendo levantados, que, somado à perícia do Exército, que é quem reúne, de fato, todos os critérios técnicos para apresentar ao Supremo Tribunal Federal, aí a gente vai ter uma decisão definitiva. E a fala do deputado Gil Carlos era exatamente no sentido de que ele está bem otimista e acredita que, ainda neste primeiro semestre, mesmo que a questão não seja solucionada, mas ela vai estar num patamar bastante avançado para que o Supremo Tribunal Federal avance na decisão. Só para a gente... Tá lá? Tá ok? Bota aqui no... Bota, vamos só ver aqui, acompanhar o que disse o deputado estadual Gil Carlos, a gente volta e segue com a política do dia. Acompanhe o que disse o deputado estadual Gil Carlos. ...emitido o relatório final do Exército, a ministra Carmen Lúcia se debruça sobre essa vistoria, solicita a manifestação final de ambas as partes, Piauí e Ceará, para, em seguida, proferir seu voto, que estamos muito confiantes que será reconhecido que o território pertence, de fato, ao Piauí. Na inicial, a nossa petição na ação, não se fala em questão de cidadania, de naturalidade, de investimentos, na verdade, se trata de território. ...o cidadão cearenses, continuar sendo cidadãos cearenses, naturalizados cearenses, mas residindo e sendo bem vistos e damos sempre as boas-vindas aos irmãos cearenses para que continuem residindo, domiciliados, investindo e desenvolvendo aquela região que interessa a ambos os estados, uma região promissora e esperamos que ela contribui de maneira organizada, de maneira legal e reconhecidamente, como no Piauí, para o crescimento e desenvolvimento socioeconômico desses dois grandiosos estados, Piauí e Ceará. ... ...